E aí, doutor? Tudo bom? Beleza? Beleza, deixa eu só ajustar aqui, cara. Ó, só pra avisar aqui pra galera que eu vou fazer aqui, ó, com você até mais ou menos meio dia e meia, e depois mais meia hora com outra pessoa, beleza? Combinado, claro. E aí, a parada vai ficar. Tem gente que não sabe pedir, então aprende aí, que eu também não sei como é que faz. Ensina aí pro pessoal que não sabe. Eu também não sabia, eu perguntei aqui a minha esposa, ela falou, não, você tem que apertar aquela solicitação, logo quando você entra, tem uma solicitaçãozinha lá que aparece, uma taja. Aí eu apertei lá. Entendi. E depois esperando, aí depois você apareceu. Então, beleza. Bem-vindo aí. E aí, como é que tá? Você, eu sei que é aluno do curso, mas você já reconheceu o seu rosto. Ah, tá. Tô um pouquinho diferente aqui, ó. Isso aqui não é branding, não, cara. Isso aqui é porque eu não corto o cabelo. Tá difícil, cara. Eu também tenho esse problema aí. Tudo bom? Beleza. Se apresenta aí pra galera, dá um contexto aí. Tá, meu nome é Marcelo, eu sou saxofonista, compositor, e tenho uma carreira acadêmica bastante forte, mas não segui pela carreira acadêmica, não, né? Já tenho pós-doutorado em música e tal coisa. Mas foi exatamente essa graduação forte em música que me trouxe uma percepção do conteúdo que eu acabei desenvolvendo e me tornei um especialista num conteúdo que eu pude identificar que é um conteúdo um pouco escasso aí no mundo, de alguma maneira. É um assunto que os músicos e os educadores sabem ou já ouviram falar, mas ninguém sabe como estudar, isso não tá sistematizado. Então, o que eu fiz foi perceber que isso tinha um valor enorme e eu organizei esse conteúdo e comecei a vender, comecei a fazer tudo isso. Me dá só um minuto, deixa eu fechar a porta aqui, Ladeira. Dois segundos, tá? Eu tô falando com você aqui meio de surpresa, né? Eu não tava preparado, né? Então, vamos lá. Tudo bem. Então, esse é o nicho que eu atuo. É um assunto, chama-se polirritmia. E é muito interessante, porque isso no mundo mesmo. Eu sei porque eu acabei rodando o mundo, tocando, viajando, gravando e tal. E eu percebi, então, que não tem esse assunto. Então, eu organizei, tenho uma demanda reprimida. Quando, em dezembro, eu fiz um lançamento sem saber fazer lançamento, eu não tinha ainda o Fórmula. E um amigo explicando mais ou menos. Cara, e foi muito bom. Eu fiz 86 vendas, sem nem saber direito. Aí eu comprei o Fórmula em janeiro e tal. E mês passado, eu fiz um lançamentozinho pequeno pra testar um relâmpago. Deu certo. Eu gastei 400 reais e voltou, assim, 15k. Sem eu nem saber direito. Aí eu comecei a perceber que tinha uma demanda muito grande pra isso. Aí fiz um outro lançamento agora e tal. E aí, quando eu vi o seu curso, eu falei, pô, é isso. Eu só não entrei nos 100 primeiros, porque eu tava exatamente na semana do pré-lançamento e tal, então eu não consegui estar entre os 100 primeiros. Então, o que eu já implementei? As suas lives estão me ajudando muito. Muito, assim. Realmente, o seu curso fez muito mais sentido acompanhando as suas lives, tá? As lives daqui ou as lives ao vivo? Daí, do Instagram. Realmente, elas, assim, as dúvidas das pessoas, essa conversa, essa troca, as pessoas trazem essas situações e você respondeu um monte de coisa. Inclusive, que ainda nem está no curso, mas que eu consegui já implementar. Então, por exemplo, eu tenho esse produto, que eu disse que é uma escassez, mas eu percebi que ele é um produto mais profundo e muita gente tinha uma série de dúvidas de um caráter mais básico. Aí eu entendi o que você explica sobre um produto de entrada, vamos dizer assim, né? É que é um assunto diferente, né? Eles se complementam, mas são diferentes. Eu criei esse produto e já botei e já está vendendo. Opa, já vendeu quantos? Cara, eu vou ter que olhar aqui, mas eu já devo ter vendido uns oito, mais ou menos, né? E qual ticket? 500, 494. Eu não uso 497, cara. Eu uso 494. Não, 500 reais. É, 500 reais. O outro custa um pouco mais. E aí, o que eu já fiz só com as lives que eu peguei com você? Tem a página de venda. Eu fiz o vídeo de venda seguindo tudo que você falou. Aliás, mandei para você lá. Deve estar sendo avaliado, não sei. A página de venda está rodando. Eu já consegui mais ou menos rastrear o que é aquela sequência de esteiras de e-mails. Aquela sequência de e-mails. Saiu ontem, você viu? Não vi ainda. Não consegui ver. Poxa, saiu ontem a aula de e-mail. O que eu fiz, cara? O que eu fiz foi... E lá naquela tem uma parada diferente que eu faço, que não tem ninguém fazendo aí no mercado ainda. Que é legal, assim. Então, eu vou lá assistir, então. Porque eu estou fazendo de maneira... Não é intuitiva, mas é meio que... Eu fui lá, me cadastrei na Kátia. Com e-mails diferentes. Um eu cliquei, o outro... Eu senti um sorriso quando você falou. Me cadastrei na Kátia. Falei, cara, ele foi lá aprender marketing e descobriu que a vida é muito melhor do que ele deveria ter, né? Pois é, é engraçado, cara. Olha o sorrisinho, cara. Ficou... Olha como é que entregou. Ficou uma venda mesmo de um saxofonista aqui. Eu vi, cara. Tá vendo, cara? Olha só. Eu fui lá pra ver o marketing e acabei virando consumidor, tá vendo? Teu sorriso sem graça e entreguei, rapaz. Olha isso. Pois é, cara. Desculpa, vai continuar aí, cara. Tudo certo, tudo certo. Mas aí eu peguei essa sequência. Ou seja, eu implementei essa parte dos e-mails. O blog tá funcionando super bem. Eu já tô conseguindo colocar três artigos, três, quatro artigos por semana. YouTube. Tudo isso eu fui pegando nas lives, tá? Então, as perguntas são... YouTube. Eu tinha um YouTube que tava... É pouco. Tem dois mil inscritos. Mas eu comecei a fazer lives na quarentena. Lives de uma hora. E conteúdo aqui, cara. Super conteúdo, sabe? Sempre às 13h59. Aí eu percebi... Aí você falou que tinha que separar conteúdos de uma hora e você explicou isso mais de uma vez. Eu separei o canal. Abri um canal novo que tem lá uns pequenininhos de oito minutos. Que, na verdade, são edições das lives. É o que eu tô fazendo. E já entendi que é pra uma urgência oculta. Tem aqueles títulos todos. Como, não sei o quê. Como fazer isso. Como fazer aquilo e tal. Agora, a minha dúvida vai começar por aí. Eu não sei como engajar as pessoas. Eu entendi que as lives é aquele que eu vou patrocinar. Que tem um conteúdo maior. Porque isso aí é prontidão. As pessoas que estão lá... Aliás, a grande maioria é aluno. Mas eu não tô sabendo trazer outras pessoas. Apesar de eu informar no Telegram. Eu aviso todo dia. Vai ter live hoje, isso aqui e tal. Mas não sei se tá tendo essa frequência. Eu sempre no descritivo dos e-mails do YouTube. Sempre tem lá o endereço do blog. O endereço da página de venda. Sempre falo e tal. Fez uma venda ou outra. Tá. Vou explicar aqui várias coisas, então. Porque foi legal. Até pra gente conseguir aproveitar o seu tempo. Então, vou explicar rapidão. Corrido e tal. Anota tudo de uma vez. Brincadeira. Pode falar. Pode falar. A parada é o seguinte. Primeira coisa. Vou aproveitar algumas coisas que você falou. Só pra exemplificar algumas coisas que eu acho que é interessante pras outras pessoas que estão assistindo. Não é só pra você. Na verdade, não é pra você. É pra galera. Que eu achei uma coisa que você falou aí que me chamou muita atenção. E que é um negócio que eu fico olhando. O mercado é muito doido quando ele fala isso. É quando chama alguém de especialista ou expert. Sem o cara ser especialista ou expert. O que é um especialista? Você é um especialista. Sim. Você estuda essa parada há muitos anos. Você é pós-doutorado no negócio. Você falou, eu sou especialista em tal coisa. Esse cara é especialista mesmo. Porque ele se especializou em música. Ele vive de música há muito tempo. Então, tem gente que, cara, se intitula especialista sem antes ser. Então, só pra falar assim, que a base do meu curso é o lastro. Então, se você é um cara que não tem o lastro e quer lançar uma outra pessoa, que é o que o pessoal chama de lançador. Pra mim, lançador é do beisebol, né? O cara que lança a bola, né? Mas assim, você tem que procurar esse tipo de cara aí. E não o cara que é o seu vizinho, que sabe alguma coisa, né? Cara, é esse cara que tem o lastro. Não é o cara... Quantos seguidores você tem no seu Instagram? Vai pra 10 mil agora. 10 mil. Você é o cara ideal do mundo que eu lançaria. Se eu não tivesse, ninguém lançava você. Pô, fica à vontade. Por quê? Por quê? Brincadeira. Porque você realmente vive esse negócio. Você realmente entende. Você é realmente bom no que você faz. Você tá afim de aprender marketing. E você precisa de mim. Porque se você tivesse 500 mil vendedores, você não precisa de mim pra nada. Então, precisaria muito pouco. E principalmente se eu estivesse começando. Porque aí que você ia precisar, tipo... Ia ser o casamento ideal. Então, é esse cara que é o tipo de especialista. Que, cara, tá começando. Se falasse pra alguém, bicho, eu preciso de alguém pra fazer essas paradas mais técnicas pra mim. Vai ser uma mão na roda, não sei o quê. Você não precisaria de um cara, um grande especialista pra te lançar. Se o cara demonstrasse confiança, você fecharia com ele. Porque você não quer só vender muito. Você quer ter uma vida boa também, né? Claro. Boa que eu digo, menos estresse, menos não sei o quê. Claro, claro. Então, é esse... Aliás... Esse é um especialista. Essa é uma dor, aliás. Essa é uma dor. Já joguei no ar aí, quem sabe, o negócio acontece, né? Mas é que beleza. Uma outra coisa que você falou, ó, o meu conteúdo é escasso. Aí, uma coisa que comprova que não precisa ter escassez no perpétuo, que é aquela escassez do vai acabar, vai fechar o carrinho. A escassez é, cara, não tem outro lugar que encontra esse conteúdo. Só com você, então, é escasso. Ó, tem escassez sem ter. Tem escassez no mercado. Você encontrou um gap, né? Agora, e você falou assim... E foi engraçado, você botou escasso, eu já até botei. Cara, conteúdo escasso, só por ser escasso, não tem valor nenhum. E eu anotei escasso, eu já ia te dar uma catracada. Falar, aí, ó, velho, você tá achando que só porque é escasso é bom? Não é assim. Aí, você falou... E eu percebi que pelo mercado tem um valor enorme. Aí, eu falei, porra, acabou com a minha catracada. Porque era isso, cara. Não é só porque esse carro tem um valor. O que vai ter um valor é se o cara se torna um músico melhor. Sim, exatamente isso. E aí, beleza, já começando a vir em coisas que vai te ajudar mais. Por enquanto, tava ajudando mais os outros, mas agora vai te ajudar. Você falou assim, porra, eu faço uma palavra que chama hipolorritmia, né? Polirritmia. Polirritmia. Eu entendi que era hipolirritmia. Eu pensei que era o Diego Hipólito com arritmia cardíaca. Não é possível, velho. Polirritmia, não. Mas é polirritmia. Polirritmia. Tem um monte de cara que pode ser seu aluno. Eu não sei o que uma polirritmia faz. Mas, provavelmente, o cara vai ser um músico melhor. Ou vai ter a tendência de ser um profissional melhor. Mas ele não sabe que existe polirritmia. Então, você tem o pessoal que já sabe, que provavelmente é a grande minoria das pessoas. E aí, esses caras que seguem sua live, é o pessoal de prontidão. É fácil vender pro cara que sabe polirritmia. Porque só tem você que ensina, você vai vender. Todos os caras que sabem polirritmia, vai comprar de você. Só que 90% das pessoas não sabem. Então, você tem que fazer as urgências ocultas mesmo lá no negócio. Que é o quê? É o cara que não sabe, mas precisa. Tá. Basicamente, é o cara que quer ser um músico melhor. Como melhorar meu ritmo na música. Como ouvir a música. Como entender a música. Eu sei lá o que realmente o negócio faz. Depois eu explico se for o caso. Tudo bem. Mas, assim, independente disso, você já sabe o que é uma urgência oculta. Você tem que fazer muito sobre isso. Quando você for fazer o seu canal no YouTube que você abriu novo, você vai fazer com essas urgências ocultas. Por quê? Porque tem duas funções. Um é atrair e o outro é relacionar. Então, por exemplo, o que é atrativo para um músico? Como viver de música. Como aprender a tocar um instrumento. Como aprender a tocar o sax. Um vídeo que fala 10 coisas que você precisa aprender antes de começar a tocar o saxofone. 10 erros que o saxofonista corre. Como comprar um instrumento mais barato. Como comprar um instrumento usado. O que você tem que olhar no instrumento. O cara que está procurando um saxofone, ele está lá. Como comprar um saxofone. Ele encontra o seu vídeo. Aí tem um vídeo de duas horas. O cara não vai assistir. Ele só quer saber como comprar um saxofone. Apesar de eu ser saxofonista, polirritmia é para todos os músicos e educadores. Não é específico para um saxofone. Então, assim, abre muito mais. O que diabos é polirritmia? Para eu te dar um exemplo melhor. Tá bom. Todo mundo imagina que saiba o que seja ritmo. Ritmo é aquilo que você imagina. A polirritmia é um evento muito específico que acontece com o ritmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico. Mas a polirritmia é mais que isso. Uma escola de samba, por exemplo. Você tem uma série de eventos rítmicos acontecendo ao mesmo tempo. Só que existem maneiras e práticas de você expandir essas estruturas rítmicas. Sobrepostas uma a outra. De maneira que você crie outras estruturas polirritmicas. E quando você domina esse conteúdo, você expande a sua criatividade, sobretudo. Porque aquilo te traz novas percepções. Expande a sua capacidade de fazer esses eventos rítmicos. E eu fiz uma promessa para a primeira turma. E eu perguntei para eles agora. E eles responderam que sim. A minha promessa no final foi o seguinte. Além de você resolver todos os seus problemas rítmicos. Como leitura rítmica. Problema de ouvir o pulso. Tocar com o metrônomo. Perceber o compasso. Aquelas coisas que acontecem no dia a dia do músico. Você vai ter superpoderes como músico. Ou seja, você vai chegar próximo dos outros músicos. E você vai fazer coisas rítmicas tão complexas. Que mesmo você não sendo um baterista, por exemplo. Você vai deixar o baterista um pouco intimidado. E aí eu falei assim. Algumas pessoas falaram. Ah tá. Cara, depois que aconteceu. Os depoimentos que eu tenho são assim. Cara, eu estou ouvindo coisas que eu jamais imaginei perceber. Eu estou resolvendo coisas. Eu vou comprar esse curso aí. Porque eu sou conhecido como o inimigo do ritmo. Se você já me viu dublando, cantando ou dançando. Você vai falar. O Ladeirinha. Se ele entrar no ritmo. Qualquer cara entra. Tem um vídeo meu dançando no meu casamento. Que meu amigo. Até o cara. Eu era o noivo. O cinegrafista parou de filmar. Falou. Não, não dá. Não, que pelo amor de Deus. Esse cara tem a polirritmia inversa. O cara que inventou a polirritmia minha. Estudou eu dançando e falou. Cara, é só fazer o contrário dele. Que o cara entra no eixo rapidinho. Mas, ó. Pra gente brincar. Pra gente falar sério aqui. Que tipo de urgência oculta que você pode colocar? Como compor uma música. Como tocar qualquer instrumento. Três coisas que todo músico precisa saber. Como entrar no ritmo. Como ficar bom de ouvido. Aí você vai criar esses vídeos. Teve uma big idea. Que foi o meu melhor aluno que trouxe. Esse meu melhor aluno tá voando, cara. Ele tá escrevendo pro blog. Aí ele... A gente conversando depois da sua aula. Eu perguntei pra ele. O que você acha que seria isso aqui? Aí ele falou. Cara, a verdade é que o gargalo tá no ritmo. O gargalo da dificuldade dos músicos. E de se aprender música. E da teoria musical. Tá no ritmo. Aí ele falou. A sacada é o ritmo. Eu falei. Puta. Resolveu. Pra mim. A sacada pro cara destravar. E saber teoria musical. E se resolver musicalmente. E desenvolver. Tá sempre no lance do ritmo. Por exemplo. Você tem problemas em dançar, né? Mas se você tivesse esse desenvolvimento rítmico. Você cantaria no tempo. Às vezes cantar... Tem uma frase minha que é. Nota certa em tempo errado. É nota errada. É igual você dançar no time errado. Você tá fora do tempo. Você pode até cantar mais ou menos. Mas se você canta no tempo. Soa muito melhor do que quem tá fora do tempo. Uma brigada... Deixa eu só te falar uma parada. Se você ficar só no ritmo. Igual o seu aluno falou. Eu acho sensacional. Você vai vender muito. Pro pessoal de prontidão. Tá. Quando você abre. Você sai do ritmo. Não sai do ritmo musicalmente. Você tem que sair do ritmo. Você pode ser... Você entende sobre instrumentos. Não entende? Entendo. Claro. Então você abre pra falar de instrumento. O cara foi buscar instrumento. E depois você fala ritmo. Vou te dar um exemplo do inglês. Tinha um colega meu. Que ele é professor de inglês. E eu falei pra ele. Se o canal bombar no YouTube. Você tem que fazer isso aqui. Todo professor de inglês pega essa. Dica de pronúncia bomba no YouTube. Não sei porquê. Eu falei. Cara. Bota aqui. Seis erros de pronúncia mais comuns por brasileiros. Que viajam nos Estados Unidos. Aí ele falou. Leandro. Eu não posso criar um vídeo assim. Porque o meu método não fala de pronúncia. Ignora a pronúncia. Eu acho que é besteira. A pronúncia. O cara vai se travar por pronúncia. Eu falei. Melhor ainda. Eu falei. Por que? Eu falei. Você vai fazer esse título aí. Cara. Se você veio aqui. Aprender pronúncia. Deixa eu te explicar. Esse é o pior jeito. Todo mundo no YouTube ensina aí. Se é o jeito errado. Vai te travar. Não sei o que. Ele foi lá procurando aquilo. Porque por algum motivo aquilo ali tem muita atração. Você chega lá e fala que não é. Então você tem que descobrir. É a frase do Rui. Descubra a paixão das pessoas para engajá-las na sua causa. Faz sentido. A gente nem sabe o que é polirritmo. E precisa do polirritmo. Exato. É os caras que já sabem o que é. Beleza. Eles vão comprar de você. Inevitavelmente. Não precisa do meu custo para eles comprarem de você não. É só você botar um botão de vendas. Aliás, no Google, você coloca polirritmia. O primeiro link que aparece é o do Hotmart, do meu curso. Só tem eu, cara. É absurdo. E outra. Polirritmia é a mesma palavra em espanhol. Então se alguém procurar em espanhol, vai cair no meu custo também. Então. Que coisa engraçada isso. Então. Então o que eu acredito. Abre um pouco mais. Porque o pessoal do polirritmia você já vai vender. Você começa fechado. Lá no meu. É a primeira semente que eu falo. Essa parte da perdidão. Então cria uma porrada de conteúdo disso. Beleza. Você já vai estar. Como é que eu disse. Populado. Lá no curso. Você vai estar populado. O cara populou em tudo. No Google, no YouTube, no blog. Aí agora que você já populou. Se você ficar só aí. Você não cresce. Agora você tem que abrir. Aí vai começar a falar de outras coisas. Até quando chega a última. Que é a de oportunidade. Que o cara que nem músico é. Que nem eu. Nem músico sou. Eu fiquei interessado. Pô. Será que eu vou ficar menos desretimado. Se eu entender o que esse cara ensina. Ou então o cara que é músico amado. Então é mais ou menos. É mais ou menos isso. Mas para que você vai vender para mim antes. Você tem um monte de cara que. Certeza que vai encontrar. Então você começa o fechadinho. Na urgência. Você começa o fechadinho na prontidão. Abre para urgência oculta. E abre mais ainda para oportunidade. É que nem a Kátia. Kátia que faz conteúdo para homem. E ela não vende produto para homem. Agora vende. Mas teve muito tempo. E não vendeu. Por que? O que ela fazia? Para ganhar atração. Para mais gente. Para ficar conhecida. Para o homem recomendar para a mulher. Entendeu? Para o casal assistir junto. Para a mulher ficar feliz. Porque a Kátia está ajudando o casamento como um todo. Não só o problema dela. Porque às vezes. Acontecia muito. Elas falavam. Kátia. Estou aqui. No ritmo de bala. Estou aqui bem ritmada. Comprei seu curso. O bicho está pegando. Só que meu marido não acompanha o ritmo. Aí a gente. Pô. Tem que criar conteúdo. Senão. Aí vai dar separação no casamento. Por outro motivo. Antes era porque não tinha nada. Agora porque só tem de um lado. Aí a gente. Cara. Alinha isso. A gente abria. E aí. Cara. Não importa. Você tem que se posicionar. Como o canal de música. Mais interessante do YouTube. Aham. Tem um canal que chama Metaforano. Cara. O cara pega. E faz linguagem corporal. Identifica se o nego está mentindo ou não está. Pela linguagem corporal. E ele vende um curso que não tem nada a ver. Tipo. É um curso de comunicação. Não sei o que. Cara. Independente do que for. O canal do cara é super interessante. Então no seu caso. Faça umas coisas interessantes. Que todo músico vai. Por exemplo. No meu. Eu vou ensinar a venda todo santo dia. Você acha que no meu canal. Eu vou falar só sobre. Eu vou abrir também. Eu vou fechar. Lógico. Entendi. Tudo que é de perpétuo. Eu vou estar em primeirão lá no Google. Tá super claro. Mas depois. Eu vou começar. Por exemplo. Tem um dos vídeos que eu escrevi já. Que era a diferença. Foda de eu falar. Que tem uns. Uns trouxos aí. Que estão me copiando. Vai fazer antes de mim. Mas deixa eu fazer. Porque o meu vai ficar mais interessante. A diferença entre as publicidades dos anos 80. As publicidades agora. E a publicidade na internet. Eu vou fazer uma correlação nisso. Você acha que quem vai se interessar por isso. É só quem tem produto digital. Ou esse vídeo tem uma possibilidade de tração imensa. Claro. Muita tração. Eu vou falar. Quais são os gatilhos mentais. Que tinham na propaganda da Parmalat. Uau. Cara. Você acha que isso é interessante? Claro que é. E quantas pessoas vão poder começar a conhecer o meu trabalho daí. E eu vou mostrar uma oportunidade a partir daí. É lógico que esse não é o primeiro vídeo que eu vou publicar. Claro. Estou contando outras sementes antes. Então acho que você tem que fazer isso. Então seu canal no YouTube tem que ser interessante. As suas lives tem que ser chatas. Tá bom. Essa live aqui é chata. Se cai um cara aqui qualquer aleatório e vê isso aqui. Fala. Quem é esse descabelado? Falando com o outro descabelado de toquinha. De urgência oculta. Que diabos é isso? Isso é chato. Mas é muito legal para quem sabe o que a gente está falando. Por exemplo. A Camila acha isso legal. A Rose acha isso legal. Entendi. Agora. As coisas que eu estou falando aqui. Você aparentemente está achando legal o que eu estou falando aqui. Estou achando. As lives. Aliás, suas lives trouxeram muita informação. Então, ladeira. Então, veja. Eu estou separando os canais. Então estou deixando o canal que já está populado. Está populando para as lives. Que é a prontidão. E o outro já deve ter uns oito vídeos. Eu estou postando todo dia. Esses vídeos de urgência oculta. E esse é o que fica no orgânico. Não é isso? É. Esse é clickbait. Você vai botar um título, cara. Muito interessante e tal. Entendi. Já entendi. O cara vai começar a te seguir. Vai te acompanhar. Nesses. Qual que é o grande. Não caiu essa aula ainda. A gente está gravando. Que é aula de linha editorial. Vídeo para YouTube. Ainda vai rolar. Você tem que sempre fazer a chamada para a ação. Para o cara ir te seguir no seu Instagram. Para o cara ir te seguir. A sua lista de e-mail. Baixar um e-book. Porque aí o que acontece? Filtra. Vai vir um monte de curioso. Mas é bom que vem. Tem muita gente que fala que viu. Não paga conta. E like. E like. Não paga conta. Mas atrai gente. É. Alguns são curiosos. Vão embora. Alguns vão ficar assistindo. Só porque é interessante mesmo. E nunca vão comprar. E que sejam bem-vindos. Vai me dar número. Me dá lastra. Me dá tamanho. E outros. Vão comprar. Porque acharam muito legal. E outros não vão comprar agora. Mas vão comprar no futuro. E outros vão recomendar para outro cara que é músico. Comprar. Outros que nunca pensaram em ser músico. Vão ser por causa de você. Hoje eu estava fazendo uma consultoria para os dos caras que ganharam comigo. E eu falei para ele. Ele era designer. E eu falei. Por que você ensina design? Eu falei. Por que você ensina design? Ele queria vender só para designers. Eu falei. O cara já é designer, cara. Você vai vender para ele. Beleza. Mas tem gente que não é designer e que vai vir a ser. Porque você abriu os olhos disso. Você falou. Como assim? É o lance do ônibus lotado que eu falo. É difícil você ver oportunidade quando você está com ônibus lotado. Se vem alguém. Tira uma venda desse ônibus lotado para você. Como é que você vê essa pessoa? Como um ídolo. Então se você vende só para quem sabe polirritmia. O ídolo não é você. Porque o cara já sabia e tal. Você vai ser só um professor. Agora se você pega um músico normal e fala para ele que existe um negócio que chama polirritmia. Você desvendou os olhos desse cara para uma realidade muito louca e tal. É o cara que estava no ônibus lotado. Você tirou ele e falou. Bicho, existe um negócio que chama Uber. Aí ele. Porra, olha só que conforto que é o Uber. Entendeu? E ele queria vender. Eu falei. Você tem que vender para o cara que não é designer. Quem foi que te ensinou designer? Ele falou. Cara, foi meu pai. Eu falei. Quem foi o seu professor de faculdade que te levou para o design gráfico? Que é o que ele trabalha hoje. Foi o fulano de tal. Esse é o cara que. Olha, está até aí o David. Esse é o cara que você vai admirar para o resto dessa vida. Você vai comprar. Você começa a abrir. Eu falei. Cara, sabe para quem você tem que vender? Para o motorista de Uber. Falei para ele. Esse cara está trabalhando 15 horas por dia. Ganhando bem pouco. Falei. Olha, dá para você trabalhar. 6 horas por dia e ganhar o dobro. Fazendo página na internet. Aí o cara. Meu Deus, eu não sabia. Se ele vende para o design, vai vender. Mas não é meu Deus, eu não sabia. É igual você vender para um cara que já é mestrado. Claro. Vai ser bom para ele, né? Vai. Mas não vai ser o meu Deus, eu não sabia. O meu Deus, eu não sabia é incrível. É, eu tenho ouvido isso com alguma frequência. Deixa eu te perguntar uma coisa específica do YouTube. Só para adiantar, porque eu estou nessa. Então, essa página do clickbait, eu preciso sempre postar num horário específico, todo dia? É assim? Ou não tem nada a ver isso? No início, tanto faz. Você tem pouco seguidor e tal. No futuro, é bom você ter uma... O que eu falo? O maior poder da pessoa é o hábito, né? Inclusive, eu estou devendo café com ladeira de hoje, né? É porque estava frio hoje de manhã mesmo, quase que não saí da cama. Mas eu vou fazer à tarde, o café com ladeira. Inclusive, vai ser uma outra coisa que eu tive de pensamento quando eu estava conversando com o Davidson. Aí eu não vou contar agora, vou contar nos meus stories durante o dia. Mas a força mais forte do mundo é o hábito. É o hábito. Você faz o hábito de fazer todo dia no mesmo horário, ou então toda terça no mesmo horário, toda quinta. Por exemplo, o meu eu botei no horário do almoço, apesar de eu ficar com fome, é ótimo. Porque as pessoas já almoçam me ouvindo, cozinham me ouvindo. Então, eu estou ancorando o hábito de estar no almoço comigo. E muitos de vocês estão aí me assistindo na hora do almoço todo dia, né? Verdade. Então, é o hábito. Agora, a outra coisa que você tem que fazer é o seguinte. Anunciar anúncio curto, usando as urgências ocultas, direto para a página de vendas também. Você vai aumentar, acelerar esse seu processo. Tá. Anúncio curto, direto para a página de vendas. Aula de anúncio e anuncio é para o público de músico, né? Prontidão e urgência oculta. Não vai para oportunidade para esse tipo de anúncio, senão você vai perder dinheiro. Mas se você põe prontidão e urgência oculta e faz um anúncio de 40 segundos, seguindo aquela formulazinha lá da comparação, não sei o que, demonstração. Ainda mais se eu for demonstração. É. O seu para fazer comparação e demonstração auditiva, cara, o cara fica louco, né? E dá para usar, tem um outro lá que eu não coloquei, mas eu pensei até em regravar essa aula, porque tem um que se chama Contraste. 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 Porque tem uma coisa que você pode comparar, né? É. Comparar, a comparação pode não ter tanto contraste, concorda? Concordo. Agora, imagina uma comparação com contraste, o tanto que ela é mais forte. Um músico que não sabe o que é polimetria e o que sabe. Nossa, eu tenho exemplos e depoimentos do contraste. Agora, como o contraste fica mais forte? Quanto maior o contraste, maior o quanto mais gente tiver. Tá. A gente estava fazendo uma cópia dessa de contraste aqui e a pessoa que escreveu a cópia para a gente, ela botou o jeito, o jeito X assim e o jeito Y que tinha o contraste. No meio do jeito X com Y, ela botou uma informação. Perdeu muita força. Porque essa informação não deixou próximo o contraste de um de outro. Quanto mais próximo tiver o contraste. Tipo, você bota aqui, cara, esse é um músico que sabe o que é polimetria. No segundo seguinte, esse é o que não sabe o que é polimetria. E aí, depois você bota a informação e a chamada para a ação. Entendi. E aí você anuncia isso só para quem, cara, é músico, toca guitarra, gosta de música, gosta do The Voice. E dá para fazer isso com vários instrumentos. Anunciar só para quem gosta de bateria, anunciar só para quem é cantor, anunciar só para quem é pandeirista. Tem pandeirista? Não sei se tem pandeirista. Tudo, cara. Você toca instrumento, cabe. Para dançarino, cabe. Eu estava pensando exatamente isso essa semana. Eu tenho uma aluna, inclusive, que toca percussão e a dançarina. E ela falou que me ajudou demais. Polirritmia, né? Eu falei errado. Polirritmia. Polirritmia. Mas polimetria é uma atividade dentro da polirritmia. Você não falou nada tão fora. Viu? Estou até evoluindo. Só que começar com o cara, já comecei a entender os conceitos. Queria nem saber o que existia. Cara, aí se você faz esses anúncios e anuncia, você começa também a trazer pessoas que vão comprar e aí já te dá caixa, mas pessoas que não vão comprar e te dar audiência para te dar mais caixa no futuro. Então, é uma parada excelente. Ó, marquei. O meu vídeo de venda sai na quinta-feira. Vou começar a fazer os meus primeiros anúncios também. Porque agora o curso está quase todo entregue. Falta pouca coisa. Eu estou esperando. Eu estou acompanhando os seus passos, cara. Porque eu implementei um monte de coisa e você ainda está no curso. É meio que modelando. Você hoje, você cagou a minha live, cara. Pô, bicho. E a minha live, eu vou te falar, a minha live é para ajudar a vender o curso. Aí tu fala, não, o curso não precisa de nada não. Só pelas lives eu já estou. Aí, ferrou. Não, não, não. Precisa. Não, não, não. O que eu quero dizer? A sua live não complementa. Não, veja. Eu jamais teria implementado o que eu implementei só pelo curso. Mas o curso me deu a base para entender o que você está falando nas lives. Porque se eu tivesse caído aqui, só ouvindo as lives, eu ia ficar ouvindo. Legal. Mas o curso me deu um fundamento e as lives, né? Você, é como se fossem os detalhes que você pega nas entrelinhas, entende? A live tira dúvida, né? É, exatamente. Você tirou dúvidas. Você tirou dúvidas. Eu estou sem suporte, não sei o quê. Então, a live é bom para tirar dúvidas. Você acabou de me dar uma boa ideia, que eu não tinha tido. Que eu tinha pensado em pegar essas lives para patrocinar, criar audiência, fazer isso. Que eu recomendei você fazer, para mais gente me conhecer. Mas eu também vou pegar essas lives e vou botar na área de bônus do curso. Cara, você tirou um monte. E aí eu também... Você tirou várias dúvidas. Eu marquei algumas. Eu marquei algumas entrevistas. Várias dúvidas. Aí eu voltei no curso, ouvi de novo. Falei, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso. Mas depois que ele falou na live, falou mais de uma vez. Você falou mais de uma vez. Algumas coisas, sabe? Então, eu vou fazer isso. Por isso que eu consegui adiantar. Você me deu uma excelente ideia. Eu vou pegar todas as lives, baixar, colocar em uma área de bônus lá no curso. E vou explicar sobre quais são os conceitos que eu falo em cada live. Nessa live ele vai falar sobre precificação. Vai falar sobre como começar. Sobre o que é polirritmia. É assim que eu faço. E mais, ainda tinha uma ideia legal agora também. Vou botar o link dos alunos para vender. Porque toda live ninguém fica interessado no curso de vocês. Já vou fazer vendas para vocês. Porque tem uma gente que querendo comprar o seu curso aí hoje. Pô, que legal. Eu vendi os cursos. Ele falou, porra, vendi e tal. Todo curso eu acho que eu vendo o curso de um aluno. Que legal. Você é um bom vendedor, né? Você é pé quente, a beça. A sorte é que acompanha quem faz live. Anota essa aí. As minhas lives são divididas por temas também. Está tudo separado. E alguns desses temas eu coloquei no curso. Entendeu? Enfim, eu já... Cara, suas lives estão funcionando demais. Muito. Tu tem um sax, hein? Tem. Está aqui fechado. Porque você queria que eu soprasse? Só um saxo aí para a galera, porra. Vamos terminar. Já que hoje vai ser diferente. Vamos. Eu vou tocar um sax... Vocês acham que não. Se eu não trago conteúdo de valor. Agora o cara vai estar interessando. Não vai mais fechar para a minha live. Vou tocar um saxofone diferente aqui. Aí, meu irmão. Se vocês não vão... É uma live com polirritmia de saxofone. Se você tocar dança. Não vou dançar antes. Eu estou muito ruim. Olha lá, hein? É um jazz? É um jazz. Vamos lá. É. Vamos lá. Vou soprar. Enquanto nisso... Ah, enquanto eu monto aqui, eu vou fazer a pergunta. Então, eu vou crescer no orgânico. Tem uma duração dos vídeos. Os meus vídeos estão dando oito minutos, sete. Parece que tem que ser mais de dez minutos, é isso? Não, é... Não tem tanta regra. Mas, assim, ele não pode... Você tem que entender o conceito. Que aí você vai ficar melhor para conseguir executar. Quando o vídeo é muito curto, você não tem... Watch time. Que é tempo de visualização que é importante para o YouTube. Quando ele é muito longo, ele não tem retenção. O YouTube fala... Pô, esse vídeo não está interessante. E ele não precisa ter retenção para o público que não sabe exatamente o que é. Mas, para o que sabe... Então, a retenção, ela vai ir só para o cara mais conectado. Então, se você bota no seu canal principal, você caga a sua retenção. O próximo vídeo vai ser péssimo. Tá. Então, você fazer vídeo longo é ruim. Fazer vídeo curto é ruim também. Então, um bom tempo de vídeo, eu acredito que é um pouquinho mais de dez minutos. Porque os dez minutos te dá um watch time. O YouTube consegue colocar bastante publicidade lá. E você consegue manter uma retenção. Porque você conseguir deixar a pessoa te assistindo por mais de dez minutos, você tem que ser muito interessante. Geralmente, sabe qual o vídeo que bomba com mais de dez minutos? Qual? Palestra ao vivo. Porque a palestra ao vivo, ela é sempre muito pensadinha. Uma palestra, cara, ela foi... Cada minuto foi planejada e ela é muito interessante e tal. Ou um stand-up. Pô, você ria cada quinze segundos. É difícil você sair de um vídeo stand-up. Agora, num... Num vídeo de YouTube normal, Você tem que ser muito bom pra manter o cara por quarenta minutos, trinta minutos. É difícil, entendeu? Agora, numa aula... Quem vai na aula? Outro dia até tive essa discussão com o Ítalo. Que ele falou pra mim, Ah, eu queria botar aula. E eu tinha botado outro nome que não era aula. Aí ele falou, Aula parece que me dá mais valor. Quando você coloca um negócio que é só uma mensagem. Eu tinha usado a palavra mensagem. Aí ele falou assim. Eu falei, Ítalo, Pra quando você estiver relacionando e aprofundando, Você pode usar o nome aula. Porque é aula mesmo. Só que aula é chato. Por isso que a gente matava a aula, né? A aula só vai, A aluno que quer aprender, né? Agora, o cara não tá no YouTube pra aprender. Ele tá no YouTube pra matar o tempo dele. Então, você tem que ajudar a matar o tempo dele. Você acabou de me ajudar. O pessoal que tá assistindo a live, Tá chamando de aula live. Porque live é meio assim, E o que eu tô fazendo é aula. Eu falei, aula live. Mas, de repente, é melhor manter live. Porque live é mais descontraído, né? Faz mais sentido. Mas lá pode ser aula live porque é pra aluno mesmo. É pra quem quer aprender e aprofundar. Agora, no YouTube, Se você bota aula, O que que tá que vem a achar aula no YouTube? Principalmente o cara que tá pra você atrair. E aí você tem que entender. Esse cara é só pra eu atrair. Não é pra eu ensinar ainda. Aí, se eu atrair, Depois, nessa atração, eu falo, Gente, eu tenho aula também. Quem quer aprender minhas aulas, Vai pro canal de aula. Entendi. Então, você pode ter um canal... Como é que é o seu nome? Porque eu esqueci, desculpa. Marcelo, Marcelo Coelho. Você pode ter o canal do Marcelo E o outro canal, Aulas do Marcelo. O canal do Marcelo é só legal. É só, cara, Curiosidades da música, História da música, Essas coisas que o músico vai adorar. Curiosidades da música, Não sei o quê. Diquinha pra tocar o instrumento. Como entrar no ritmo. Diquinha pra dança. A entrevista sua com o dançarino. Sua com o Carlinhos de Jesus. É Carlinhos de Jesus? Então, aí vai ficar legal pra caramba. Aí algumas pessoas vão só se divertir, Outras vão falar, Pô, quero me aprofundar com esse cara. Aí ele vai pro... Aulas do Marcão. Marcão? Marcão. Toca aí, Marcão. Que a gente vê... Marcão. Eu gostei do Marcão. Agora meu nome é Marcão. Vamos lá. O que você quer ouvir? Fala aí. Não, bota um jazz aí, seu. Desculpa, antes de você começar, Você sabe qual que é a vinhetinha do final, Do Venda Todo Santo Dia? Tem uma coisa de um santo, assim, não é isso? É. Você consegue fazer um negócio parecido? Pô, mas eu preciso lembrar. É. É, acabei de criar aqui. Eu vou trocar a música do negócio do Hotmart, Que é aquele plim-plim, Pela do Santo Dia. Vou falar com o JP pra trocar. Entendi. Entendi. Mas toque aí, toque aí. Desculpa, a gente atrapalhou. Vou tocar uma música, Como tem... Uma música mais romântica, vai? Pode ser? Vai. Mas... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha aí, galera. Bate palmas aí. Não tem como que eu tô... Obrigado. Quero ver as palmas de todo mundo. Quem sabe faz. Mandei o de Faustão agora. Mas, cara, que massa. É, cara. Agora você vai vender poliarritmia aí, Que eu vou te falar. Que legal, cara. Pô, obrigado por ter me chamado, Me pegou, assim, de um contrapé. Mas eu já tava preparado, Eu tô te acompanhando, cara. Eu já tinha mais ou menos as coisas preparadas na cabeça. Aí eu já tava assim, O dia que eu tiver uma oportunidade de falar com o Ladeira. Só que aí, o que que acontece? As dúvidas foram... Você foi tirando as dúvidas nas lives E outras dúvidas foram aparecendo. Então, se a gente se falar daqui a umas duas semanas, Pode ter certeza que serão outras coisas. Entendeu? Obrigado, Ladeira. Alguém deu uma sugestão aqui. Por isso que eu falo, A inteligência coletiva, ela é muito boa. A gente falou que quando acabar o corona E a gente puder ter evento ao vivo, Você vai mandar um jazz lá pra gente. Vai tocar. É, lógico, cara. Com todo prazer. Vai ser um barato poder tocar, compartilhar. Não, e o Marcelo... É, pode falar. É uma coisa que a gente, nós músicos, A gente tá... O nicho da música é um nicho que tá sofrendo demais. Muito. Então, assim, muita gente me fala Que não tá no momento de compra. Por isso. Eles ficam... E eles tão ali nas lives. Tão agradecendo e tal. E a gente, músico, Tá sentindo muita falta, cara. De tocar, de tá fazendo isso. Eu nunca imaginei na minha vida Uma situação dessa. Assim, de não poder... É igual você surfar, talvez. Ou alguma coisa que seja muito, muito importante pra você. E você ser impedido. A gente, na música... Isso aqui é o que nos alimenta, de verdade, sabe? E isso... Pra mim, sabe o que eu sinto falta? De ouvir a galera rindo. Porque eu gosto de humor, né? Então, quando eu faço minhas palestras, tal, O que você sente, um aplauso no final do Mamu, É você sentir o público, né? Então, pra mim, é, cara. Alguém fala, cara, você é muito engraçado, não sei o que. Eu não sei por que acontece isso. Mas eu gosto muito. É uma sensação. E eu sinto falta pra caramba. Você vê esses músicos aí, é... Tocando na janela, na varanda. É, eu toquei aqui bastante na varanda. E aí, eu moro num prédio, tem um... Assim... Cara, as pessoas... Apareceram. A gente mandou mensagem. Eu tenho amigos que também fizeram isso, ganhou vinho. Agora, você vê a importância da música, né? Como é que a música preenche a nossa vida. Ela não é só entretenimento. Ela preenche esses momentos, né? E aí, a gente vê a importância dos artistas, dos músicos. Mas a gente tá sofrendo, assim. Essa classe tá sendo bastante... Todo mundo tá sofrendo, mas... É... E no meu caso, é esse distanciamento. Né? Esse distanciamento. E aí, eu tenho ladeira na quarentena, cara. Eu tô enchendo a cabeça. É bom que... A gente não tem o que fazer, né, cara? Tem que seguir em frente, né? É. Aí... Mas... É... De alguma maneira, dinamizou demais esse curso online. Que eu tava vindo e tal. Agora... E com você, assim, eu botei as... Assim... Ladeira, eu vou falar uma coisa, tá? Não preciso falar nada pra você. Nem rasgar ceda pro seu lado. Não é isso. Mas... Até mesmo fórmula. E as coisas que o Érico fala. Faz muito mais sentido depois de você ter explicado nessas lives. E no seu curso, sobretudo. As lives me fizeram entender coisas do curso. Não que se substitua. Não é isso. Mas você vai de uma maneira muito sincera. E você fala as coisas de uma maneira muito engraçada. Muito leve. Né? E tal. E por ser muito sincero. E dá pra perceber que você tem isso muito natural, cara. Eu que falo de polirritmia, que é um assunto complexo. Mas todos os meus alunos falam que eu tenho uma facilidade na didática. Porque é muito natural. Você tem a mesma coisa. Isso foi uma coisa que eu identifiquei, assim, de você, entendeu? Uma naturalidade de falar desse assunto. Por isso que você responde a todas as perguntas de maneira intuitiva. Porque isso é natural. E isso toca as pessoas. Porque não fica uma coisa armada de teoria. Não é só experiência ou teoria. É uma coisa de virtude. E eu identifiquei. Porque eu tenho isso nessa parte dessa música. Na música, entendeu? Então, cara. Muito legal, bicho. Eu tô muito agradecido. E agradecido por ter me chamado aqui. Foi uma surpresa. Pô, que massa, cara. Eu vou te falar que eu fiquei feliz em ouvir isso aí. Porque pra mim foi um puta desafio me expor, passar por isso aqui. Quando eu, cara, vendia a toma e não tinha entregado ainda. Sentia uma pressão. Se ninguém gostar, não sei o quê. Eu ouvi isso e eu vi alguns comentários aqui. Fiquei feliz pra caramba. Feliz mesmo. Mas é verdade. Eu não tô falando pra te deixar feliz, tá? Tudo bem. Eu fico feliz que você fique feliz. Você sabe por que você entende mais comigo do que com o Érico? Vou te falar por quê. É a cara de trouxa. Porque quando você vê o Érico, o Érico tem cara de sucesso, né, cara? Você olha o Érico e faz cara. Você vê eu e fala, não. Aí dá pra entender. Porque o Érico me intimida. Aquela, porra, esse Érico é inteligente. Olha só, cara inteligente. Morou na Alemanha. Fala, olha o Ladeirinha. Pelo apelido, dá pra ver que o cara é mais perto. É, mas tem uma coisa, cara. A primeira vez que eu ouvi você falar foi na live que você fez com o Érico. E a diferença, pra mim, não tô comparando de melhor e pior, não é isso. Mas era uma outra coisa. Era uma outra coisa. Eu só tinha o Érico como referência e de repente tinha você como referência. Um sotaque engraçado. E uma coisa leve, assim. Um jeito muito natural. É muito natural. Esse seu jeito muito natural faz a gente... Talvez ninguém tinha pensado nisso, mas... É isso que faz a gente querer ouvir você falar. É interessante, cara. Mas eu tô falando a verdade, viu? Não, valeu. Obrigado. Vou receber o elogio aí e ficar feliz. Você não falou pra eu ficar, mas acontece. É uma consequência. E obrigado pela música. Eu tinha planejado fazer com duas pessoas, mas o Marcelo é um cara gente boa. Com esse jeito dele e tal. Na hora que você vê, você já tá querendo aprender música. Simpático também pra caramba. E aí ficamos uma hora aqui conversando. Na hora que eu ouvi, já era. Já tinha passado. Então você acabou de tirar meia hora de outra pessoa. A culpa é toda do Marcelo. Não é minha. Podem brigar aí. Era pra ser você. Ficou só o Marcelo. Olha aí o que o Marcelo fez. Mas pelo menos ele tocou uma música aqui pra gente. Foi muito massa. Ficou só o Marcelo fez.